Apoio Cultural Banrisul, o Grande Banco do Sul e Celulose Rio Grandense. Olá, muito boa noite. O Debate TV está no ar. Na semana passada, proprietários de açougues de várias localidades gaúchas realizaram protesto contra uma medida do governo do Estado que restringe a venda e o manuseio de fiambres e de carnes. O que essa medida pode acarretar a saúde e a segurança do consumidor? E para a economia regional, quais são as consequências? São nossos convidados a coordenadora do Centro de Apoio Operacional da Defesa do Consumidor, Caroline Vaz, também o vice-presidente da Associação do Comércio do Mercado Público de Porto Alegre, que está aqui conosco, Sérgio Lourenço, e também o chefe da Divisão de Inspeção de Produtos de Origem Animal da Secretaria da Agricultura do Estado, Vilar Gheuer. Esse programa está sendo transmitido ao vivo nas redes sociais no site da TVE e você pode participar pelo nosso WhatsApp 98451-6352, o número que aparece aí na sua tela, mande sua pergunta, o seu comentário, que a gente passa aqui para os convidados. Muito boa noite a todos. Boa noite. Sejam bem-vindos. Boa noite. Primeiramente, Vilar Gheuer, né? É, Gheuer. Bem complicadíssimo, mas agora eu acertei. Bom, eu queria que vocês começassem falando, então, a respeito dessa nova portaria da Secretaria da Saúde, que estabelece o prazo de um ano para os varejistas se adaptarem a novas regras para a venda de carnes. O que exatamente estabelece essa portaria, já para os telespectadores ficarem sabendo exatamente sobre as mudanças, né, Vilar? Começar contigo. Tá. Boa noite. Boa noite. Na verdade, não é uma portaria, tá? Essa... O pessoal briga porque o Estado colocou uma norma nova, mais severa. E, na verdade, ele só relembrou uma norma que já existia e flexibilizou essa norma. Porque, se fosse pela legislação original, não poderia fazer nada. O que a Secretaria da Saúde fez foi permitir que os açougues fizessem procedimentos que, pela legislação original, não poderia ser feito. Claro. Aí, tu vai me dizer, tá, mas a legislação existia e nunca se cobrava. É, no Brasil acontece muita coisa desse tipo. Mas, pela legislação original, para eu expor, no caso, bife, eu teria que tirar o bife na frente do consumidor, eu não poderia colocar o bife na bandeja ou a carne moída na bandejinha no mercado. A legislação nova permitiu que o mercado pudesse, dependendo da maneira que ele se adapte, ele possa colocar o produto no auto-serviço. A lei que tu te refere é a de 1974? Eu não sei se foi a original de 1974, mas foi agora, em dezembro de 2016, que o decreto estadual alterou o decreto 53.304, alterou e trouxe essa possibilidade desse fracionamento, não só na frente do consumidor, mas também dentro do estabelecimento, de modo que pudesse ser fornecido, já, portanto, fracionado, ou a carne moída, ou o produto, de alguma forma, manipulado para os consumidores. E é sobre esse decreto que recai a atual portaria da Secretaria de Saúde, agora, dando um prazo, que perguntaste no começo, para que os estabelecimentos se adequem. Que é de um ano, né? Isso. Bom, mas, então, vamos iniciar destrinchando isso aí para os telespectadores entenderem bem, né? Quais são as mudanças, então, que se estabelecem, então, através dessa atualização aí da lei? Certo. Então, boa noite, né? Não tinha dado ainda a saudação inicial. Boa noite a todos, obrigado pelo convite. Na verdade, o que aconteceu foi isso que o Vilar agora colocou. Nós percebemos, em razão de uma atuação conjunta, interinstitucional, Ministério Público, Secretaria de Agricultura, Vigilância Sanitária, com a troca de informações, que muitos estabelecimentos comerciais estavam descumprindo o decreto, a lei, na verdade, de 74, que trazia somente a possibilidade de se fazer o manuseio, o porcionamento, o fracionamento de produtos na frente do consumidor. Ou seja, os estabelecimentos comerciais estavam já vendendo tudo dentro das bandejinhas, ou então, de alguma forma, já embalada para o consumidor, fracionando no próprio estabelecimento, mas atrás do balcão, na sua cozinha, na parte, então, que fosse possível dentro do estabelecimento comercial. Em razão disso, dessa percepção de diversas irregularidades, talvez, na grande maioria dos estabelecimentos, o governo do Estado entendeu de regulamentar a antiga lei, trazendo a possibilidade dos estabelecimentos comerciais fazerem efetivamente esse fracionamento, esse manuseio do produto que, então, chegava ali no comércio, em menores porções e, enfim, beneficiados seria de alguma forma. Só que, para isso, eles têm que ter uma estrutura que foi definida pela Secretaria de Saúde. Então, definiram dois tipos de estrutura. Estabelecimento tipo 1, que poderão fazer esse fracionamento e vender já porcionado, fracionado para o consumidor. E o estabelecimento tipo 2, que é aquele que vai ter que fazer na frente do consumidor. Quando o consumidor chega, então, lá no balcão, pede para o atendente fazer o fracionamento, ou então, o tempero, ou compra o produto de alguma forma, ali naquele momento modificado. Então, essa foi a alteração principal, a exigência de estruturas necessárias para o fornecimento desses produtos. Então, os estabelecimentos hoje, eles deverão ter um registro de acordo com a atividade que eles vão desenvolver, ou tipo 1, ou tipo 2. E, para isso, os municípios deverão conceder os alvarás. E agora, este prazo de um ano, que veio ainda no mês de junho, foi exatamente para que se adequasse às estruturas físicas. Então, somente para a estruturação física. Não se revogou o decreto, não se suspendeu o decreto, somente se concedeu um prazo para que as fiscalizações, principalmente da vigilância sanitária, não possam, de alguma forma, autuar os estabelecimentos que ainda não se adequaram fisicamente a essas exigências. Tá, e esse tipo 1 e tipo 2, aí que você citaste, tem especificado quais produtos especificadamente para cada tipo aí de venda fracionada? Na verdade, eles tipificam o serviço e a atividade que poderão, então, os estabelecimentos fazer. O tipo 1, segundo o decreto, é permitido às pessoas, proprietários ou responsáveis de estabelecimentos do tipo A1, comercializar carne moída, embalada para autosserviço, ou balcão de atendimento, com prazo de validade para o dia da venda. Tem uma série de possibilidades para esse tipo A1. E o tipo A2... Carne moída. Carne moída, depois tem outros. Dispor de carnes para comercialização em balcões de autosserviço, manipuladas e rotuladas no próprio estabelecimento, ou seja, o estabelecimento recebe da indústria, fraciona em menores porções e coloca o seu rótulo. Então, para isso também tem que ser do tipo A1. E ainda, dispor de produtos de origem animal fracionados, fatiados e rotulados na fiambreria, daí os fiambres, tais como queijos e fiambres ou outros, e comercialização em balcões de autosserviço ou balcão de atendimento, manipulados no próprio estabelecimento, desde que mantenha a temperatura do alimento igual ou inferior a 7 graus. Então, esse é o tipo A1, é o que eles podem fazer. O tipo A2 é bem mais restrito. São aqueles autorizados a armazenar, porcionar, fatiar e vender carnes e similares, produtos de fiambrerias, como queijos e fiambres, já inspecionados na origem, podendo apenas porcionar e fatiar conforme pedido do consumidor, ou deixando exposta para a venda em balcões de atendimento com controle de temperatura, enquanto perdurar o tempo necessário para a venda, mantendo as condições de conservação. Então, esses aí é só quando o consumidor pede ali para atendente. Não pode vir lá de trás, já fracionado, porcionado, para ser colocado ali no refrigerador e ter um alto atendimento. Então, acho que ficou bem claro para os telespectadores, né? São dois tipos de estabelecimentos que passarão de ser. E queijos, fiambres ali, o pessoal tem que ver ser embaladinho ali na frente dele, né? Que é diferente da carne moída, que pode vir lá de dentro. Pode, desde que o estabelecimento esteja cadastrado para isso, registrado, né? Para fazer esse atendimento sendo, então, classificado como tipo A1. Perfeito. Sérgio, a tua palavra. Bom, eu vejo isso tudo como, para mim, pequeno comerciante, fiambreiro, né? Minha especialidade é fiambreiria. Vamos falar sobre... Eu sou representante do mercado público, onde, só para fazer um resumo, no mercado público trabalham mais de 1.200 pessoas. Eu tenho certeza que no Estado é a maior concentração de pequenos, concentração de açougues e fiambreirias, onde aquilo ali reflete a realidade do que é vender carne, do que é vender frios. A nossa preocupação qual é? Primeiramente, primeiro veio esse decreto, depois foi agora, um pouquinho antes dessa audiência pública que teve, que foi prorrogado o ajustamento, né? A adequação a isso. Até então, não. Nós tivemos, nós lá do mercado público, tivemos uma reunião com a Vigilância Sanitária, com a coordenação, com o Paulo e Roxana, e eles também não sabiam exatamente como é que ia, como eles procederiam para fiscalizar, porque não estava bem claro. Agora, a partir desse um ano que foi dado, a coisa meio que acalmou. Dá para pensar mais, porque até então estava valendo, né? Era um decreto, né? Estava valendo a partir daquela data, sem a gente saber de nada. Esse foi o grande problema. Acho que aí foi um erro, talvez, uma falha no sistema de comunicação para não levar a coisa mais conversada. Falha de quem? Não sei. Falha de quem? Não sei. É uma especialidade, meu negócio é eu estou atrás do balcão, entendeu? Não sei, mas acho que se tivesse acontecido isso, vocês, a partir de... O que aconteceu agora? Vocês terão um ano para se adaptar. Uma coisa muito importante que eu acho para os pequenos, porque os pequenos concorrem só com gigantes, né? Com grupos internacionais, só com gigantes. A minha concorrência é um grupo americano com grandes grupos nacionais, etc. A nossa grande preocupação é mantermos, conseguirmos manter os nossos diferenciais. conseguirmos, que a gente consiga não perder a coisa feita com aquela característica de pequeno. Porque isso é o que... Eu vou te dar um exemplo assim, ó. Se pegar... Eu estou aqui com o relatório da Agas, eu trouxe. Se pegar o grupo varejista de autosserviço que mais vende no Estado, ele gera 5,8 empregos pós-serviços por... Isso é uma coisa que todo mundo deve se preocupar por essa função social dos pequenos. Ele gera 5,8 empregos a cada 100 metros quadrados. Isso é dado da Agas. Vou te dizer que lá no mercado público, pô, esse problema é do Estado. Eu não sei exatamente como é no interior do Estado, mas eu posso te afirmar com certeza que te provo isso, que no mercado público, por exemplo, em 100 metros quadrados trabalham 50 pessoas nessas duas atividades. Por isso é muito importante que isso, que se mantenha, que se dê uma atenção especial ao manter essa tradição do gaúcho primeiro. Uma outra coisa que, para mim, como pequeno, eu tenho certeza que para a grande maioria dos pequenos, o meu maior fiscal é o meu cliente, porque a vigilância sanitária vai me visitar de quanto em quanto tempo? Sei lá. Eu tenho que ter a responsabilidade, tenho, e sei que 99% tem, de atender bem, atender com qualidade e servir o cliente da melhor maneira. Tendo essa... Porque tu não tem que te preocupar com a fiscalização, tu tem que te adequar às normas, às regras do jogo. estando isso, pô, o teu fiscal, para que a coisa aconteça legal, o teu fiscal é o cliente. Se tu tiver como isso na tua cabeça, tu não precisa de muitas... muita fiscalização, né? Mas aí precisa um pouco de consciência, né? De todo mundo. Sérgio. Deixa eu... Desculpa. Por favor. Não, assim, deixa eu só... Não é brigar, por favor. A Secretaria da Agricultura, ela faz a fiscalização na indústria. A parte do varejo é dos órgãos da saúde, leias e vigilância sanitária. A preocupação maior nossa, vamos colocar Rio Grande do Sul. A gente tem um problema sério de abigiato no Rio Grande do Sul. Então, tudo bem que tem a questão da temperatura da carne, da manipulação das boas práticas, mas a preocupação maior da agricultura é que, no caso, da carne que chega ao consumidor, a gente possa fazer a rastreadibilidade dela. Por isso a questão, eu não sei se foi citado ali, que, no caso, haja planilhas de rastreadibilidade dessa carne. Não dá para eu dizer que é A, B ou C, mas a gente sabe que tem um... que, no caso, há um consumo grande de carne, fruto de abigiato, fruto de abate clandestino em Porto Alegre. Hoje, de tarde, eu estava numa discussão com o dono de um açougue, fazendo uma denúncia, que ele está desconfiado que, no caso, o vizinho dele, que está vendendo a carne bem mais barato, que seria o preço de custo, a ideia não é fechar o pequeno ou favorecer o grande. A ideia, não, é que a gente consiga dar uma... é que seja... que não permita irregularidades, que o tratamento seja o mesmo para todos. Tá, ok, Vilar. Nós vamos... Eu quero que ele responda agora, no próximo bloco, a pergunta, o questionamento aqui do Vilar. Ok, Sérgio? Certo. Porque agora nós vamos a um rápido intervalo e nós já voltamos com o Debate TVF, fique com a gente. A venda e o manuseio de fiambres e de carnes são assuntos do programa dessa noite. São nossos convidados aqui, já estavam debatendo aqui no intervalo, o debate continua no intervalo. Centro de Apoio Operacional da Defesa do Consumidor, a coordenadora, Caroline Vaz, também o vice-presidente da Associação do Comércio do Mercado Público de Porto Alegre, Sérgio Lourenço, e o chefe da Divisão de Inspeção de Produtos de Origem Animal da Secretaria da Agricultura, Vilar Guever. Esse programa está sendo transmitido ao vivo nas redes sociais, no site da TVE. E você pode participar pelo nosso WhatsApp, 98451-6352. Envie sua pergunta, tire sua dúvida sobre esse assunto aí, que vai ser bem importante para todos os consumidores e telespectadores. Vamos voltar de onde paramos aqui, não no intervalo, no primeiro bloco. Eu quero que o Sérgio responda, então, ao Vilar, quais são as reclamações aí que vocês têm em nome de todos os estabelecimentos no mercado público, por exemplo. Sim, a questão, o Vilar estava falando exatamente sobre a questão do abgiato, mercadoria sem procedência. Esse é o problema. Isso é complicado. Para quem trabalha certo, sofre com isso. Para quem tem conceitos, quem respeita as regras, sofre, sofre com isso. Se isso vai conseguir melhorar essa situação, com certeza vai ser muito bom para todo mundo. Com certeza. Eu acho que no Estado isso deve ser muito, no interior do Estado isso deve ser mais preocupante, deve acontecer com muito mais força. Aqui a gente não tem exatamente isso, mas tem aquela história do produto que entrou sem nota, para o teu concorrente. Concorrência desleal. Isso, com certeza, se se conseguir acabar com isso, é muito melhor. Vai ser bom para todo mundo, principalmente para a população. Quantos estabelecimentos no mercado público, por exemplo, vocês têm que vendem esses produtos aí que estão, que fazem parte dessa mudança? De carne, de carnes são sete e fiombrerias são seis. Cinco, seis. E vocês já discutiram sobre isso? Como é que vocês receberam essa, como é que ficou sabendo sobre essa mudança? Na mídia? Aí, imediatamente, nós, comerciantes do mercado, dessas duas atividades, marcamos uma reunião, pedimos um tempo lá, uma reunião com a Vigilância Sanitária de Porto Alegre, e fomos conversar para tentar botar na mesa a situação. E eles também tinham uma certa dificuldade como fiscalizariam, porque até então, tinha algumas coisas que, na visão deles, estava meio que, não estava muito legal, coisas que têm que ajustar. A questão é essa, um grande problema, isso não precisava ser um decreto, né? No momento que tu diz que é um decreto, uma coisa que veio assim, né? Podia ser uma coisa mais discutida. Eu acho que daria muito menos, teria acontecido muito menos desconforto aí, se a coisa tivesse sido mais discutida. Eu acho que talvez agora, nesse um ano de adaptação, isso aconteça. Acho que essa é a esperança. Bom, então, eu vou abrir uma pergunta aqui para todos, né? De acordo com esse texto aí, como ela citou ali inicialmente, são vários itens, né? Que são necessários e que serão fiscalizados depois que o prazo acabar, né? E o que os protestos, que foram vários, que aconteceram em todo o Estado, somente aqui em Porto Alegre, por exemplo, foram cerca de 300 pessoas em um só local, mas tivemos protestos em Pelotas, em vários locais, né? O que mais se reclama é a questão do custo, né? O encarecimento desse processo para realizar as modificações. Então, eu queria que vocês respondessem o que isso modificaria, como impactaria, então, na economia e nessa questão dos gastos necessários, né? Pode começar contigo, de repente, Sérgio, para responder. Por exemplo, a climatização, ambiente climatizado, como é que vai ficar essa questão? Eu parto do ponto seguinte, o pequeno tem que ter o seu diferencial, porque senão morre. Para nós, vou falar de novo no mercado público, isso é o Estado todo, talvez, isso aportaria, esse decreto deixa, eu acho que está bem construído, que é que a coisa aconteça aconteça na frente do consumidor. Que o consumidor assista, por exemplo, eu vou vender um presunto, por exemplo. Um presunto, vou te dar a preocupação com o preço. Esse presunto, de uma marca famosa, me custa R$ 12,60, R$ 80, alguma coisa assim. Se eu comprar esse presunto, porque eu vou ter que vender lá numa gôndola, se eu comprar esse presunto já fatiado, simplesmente ele fatiado, embalado, em atmosfera modificada, ou a vácuo, depende o produto, esse produto vai me custar R$ 18,30, o mesmo produto. Falando de um produto, isso, um produto. A indústria aí está agregando praticamente 50% no valor, simplesmente porque fatiou, porque fatiou e embalou. É uma coisa que puxa a vida. Em épocas, principalmente agora, em época de crise que a gente está, as pessoas vão atrás de preço. E eu não vejo o porquê. Isso é uma coisa que nessa portaria fica, que eu acho que não é legal, que eu acho que não é legal, não, eu tenho certeza, que para fiambres, para fiambrerias tipo A2, está ali, devendo as sobras do dia serem inutilizadas. Puxa vida, o que é a sobra do dia? Por exemplo, eu peguei um presunto, eu peguei uma forma de queijo, esse queijo, se eu não vender todo, assim, foi interpretação, inclusive, técnica, pela vigilância sanitária, certo? esse presunto que eu cortei lá, que o cliente me pediu às 5 horas da tarde, eu vou fechar, me pediu lá às 6h30, eu vou fechar às 7 horas, se eu tirei meio quilo daquela peça, essa peça tem que ser descartada. Está aqui? Eu acho que isso deve ser melhorado, isso tem que ser melhorado de alguma maneira, porque não tem sentido, né? Nem a vigilância sanitária concorda com isso. Só para esclarecer, o Ministério Público não faz lei, mas pela Constituição uma das suas funções é ser fiscal da ordem jurídica e por isso que nós estamos trabalhando também nessa temática, principalmente para fins de proteção do consumidor. E o que é importante para os consumidores entenderem, a sociedade em geral, é que essa legislação ela foi feita exatamente para a proteção da saúde do consumidor. Se ela veio a existir já em 74, na verdade tem legislações anteriores desde 1950 relacionadas aos produtos principalmente de origem animal, é porque se percebeu a necessidade da adoção de algumas práticas e de alguns procedimentos não só na produção como na comercialização para a proteção da saúde da vida do consumidor. Então, sem entrar no mérito se o decreto é bom, se não é, fato é que o decreto ele traz de uma forma mais clara quais são as exigências para cada tipo de estabelecimento. Porque antes realmente a fiscalização era uma confusão. E o Ministério Público acompanhou em razão de operações Força-Tarefa, Segurança Alimentar, algumas visitas pela vigilância sanitária do Estado, do município, a Secretaria da Agricultura e havia divergência até mesmo entre os fiscais da vigilância sanitária do Estado e do município quanto a forma de fiscalizar e as leis em vigor. Porque tinha conflito entre lei municipal e lei estadual. Então, o decreto no primeiro momento pelo que nós interpretamos ele quis, como disse o Vilar aqui, trazer de uma forma igualitária, do mesmo modo todos os estabelecimentos serão exigidos e deverão oferecer os seus serviços. E o que nós constatamos na prática, em campo, quando visitando esses estabelecimentos é que muitas vezes os locais não estavam adequados para fazer esse fracionamento, esse porcionamento e essa embalagem lá nos fundos atrás do balcão, como ele disse, em local que não tinha portanto uma atmosfera, uma climatização, não tinha higiene muitas vezes necessária. O presunto que chegava inteiro da indústria ele era fracionado ali onde também era feita a carne moída, muitas vezes onde o pão era amassado, outros produtos também eram ali produzidos e depois embalados para ser fornecido lá no alto serviço do estabelecimento. E as pessoas achavam os fornecedores que isso estava ok e que o consumidor não teria nenhum problema com isso. Então, esse tipo de inadequação na prestação do serviço acredita-se que a tendência é que venha melhorar para o consumidor. Então, se agrega um valor, vamos dizer assim, aos fornecedores, um investimento, também por outro lado se acredita que existem algumas possibilidades de melhorar a fiscalização, a rastreabilidade e o direito à saúde do consumidor, à vida do consumidor que nós sabemos que muitos dos problemas de saúde hoje eles vêm derivados de uma alimentação muitas vezes com problemas sim de contaminação, contaminação direta, contaminação cruzada, que os técnicos, principalmente os profissionais da vigilância sanitária, eles têm aí averiguado e atestado em relação a alguns estabelecimentos. Claro que não são todos, mas na grande maioria se percebeu que não era o espaço adequado para se fazer esse manuseio do produto que vinha da indústria e o produto ele era assim modificado em razão do local onde ele estava sendo ali beneficiado, fracionado, embalado, para ser colocado lá num autosserviço para o consumidor. Então a intenção, se acredita, se junto estavam Secretaria de Agricultura, Secretaria de Saúde, Governo do Estado de um modo geral, se imagina que fosse, que seja isso algo para melhorar a saúde do consumidor e vamos dizer assim que o alimento chegue de uma forma portanto mais adequada, mais própria para o consumo humano. Mas é claro que traz o investimento, não se tira a razão e por isso também então foi dado esse período de um ano segundo o Secretário de Saúde para que se possa então buscar até mesmo linhas de crédito e se fazer esse investimento e depois sim se cobrar da mesma forma de acordo com a classificação se tipo A1 ou tipo A2 se poder fazer uma fiscalização mais igualitária em todos os estabelecimentos. A dúvida era como é que isso recai para o consumidor e como não perder clientes no caso principalmente dos pequenos estabelecimentos. Os pequenos vão ter que se adequar a algum desses tipos eles vão ter que optar ou fazer como ele disse agora na frente do consumidor e aí demanda um investimento bem menor ou então se quiser fazer esse fracionamento do produto esse beneficiamento do produto que não seja na frente do consumidor bom, isso aí vai trazer a necessidade de um investimento maior mas necessário segundo aqueles que participaram da elaboração da lei e que nós acompanhamos alguns poucos debates é bem verdade na formação desse decreto. Filar não tenho nada a colocar nem a respeito da não, não nessa questão da inspeção que ela citou na questão do aumento do custo provavelmente vai haver na questão de perda o que o consumidor vai deixar de adquirir aquele produto se a medida vai valer para independente se for pequeno ou grande a despesa vai ser de todos tá então eu não acredito que de todos os empresários sim que no caso que o consumidor vai deixar de adquirir um produto se ele pode deixar de adquirir numa banca porque vamos dizer essa banca subiu o valor mas se a do lado também subiu ele vai e ele vai continuar na mesma no mesmo fornecedor dele então nessa questão mas na questão do custo realmente se a empresa vai ter um aumento de despesas a despesa vai ter que ser repassada para o consumidor pois é essa era a questão só que eu vou te falar um negócio pelas barbaridades que a gente vê tá eu nenhuma delas foi em Porto Alegre eu nunca participei de uma ação no município de Porto Alegre mas nas barbaridades que a gente vê nessas inspeções não nessas movimentos de força tarefa que se faz junto com o Ministério Público tu fica chocado com as barbaridades que tu vem em o modo que reaproveitam produtos isso o risco a saúde do consumidor ali é enorme acho que a população recentemente ficou sabendo no episódio das carnes mas não são só as carnes é importante assim nós estamos tentando que o consumidor também se emancipe ele também seja fiscal não existe milagre não pode dentro do mercado público por exemplo duas bancas que vendam fiambres terem um preço completamente diferente o consumidor já tem que desconfiar quando milagre demais alguma coisa errada tem que ter então por isso aí é que passa a necessidade da lei para que torne todos os fornecedores mais iguais e que não haja essa concorrência desleal hoje um dos principais denunciantes para o ministério público é o concorrente o concorrente que vê que o outro ali está vendendo fiambre a carne enfim pela metade do preço porque sabe que ele está recebendo um produto clandestino um produto que não está registrado um produto que não está de acordo com a legislação e ele que faz tudo direitinho que recolhe o tributo que está devidamente registrado que é fiscalizado que adquire produtos inspecionados ele não admite que o consumidor que o concorrente esteja ali lucrando as custas da ilegalidade então é importante que o consumidor desconfie mais que procure sim como disse o Vilar agora se todos serão exigidos de uma mesma estrutura pequena ou grande é claro que cada um vai vendendo uma escala de acordo com a sua possibilidade o seu público alvo mas as exigências serão as mesmas então a tendência é que os produtos sejam repassados por consumidores alimentos no caso com a mesma margem de diferença de preço então esse não pode ser um discurso para esvaziar o motivo principal que é efetivamente a segurança alimentar dos consumidores não só gaúchos mas em todo o Brasil então realmente aqui o Vilar foi até light no que ele disse mas nós vimos estabelecimentos ratos produtos de limpeza junto então com o alimento que chega da indústria para ser fracionado para ser beneficiado barata resto de alimento misturado produtos vencidos que são colocados juntos com produtos que ainda vão para os consumidores então as mais diversas situações que geram muitas vezes até repulsa por parte da fiscalização foram constatadas mas como cobrar se a legislação municipal estadual era diferente se havia conflitos de interpretações se a legislação existente ela não era clara até para o Ministério Público quando chegavam ali as autuações puxa vida mas esse fiscal autuou que ele não autuou que legislação ah mas é uma questão de interpretação não dá para ser assim tem que ser algo mais objetivo sob pena daí sim de se causar algumas injustiças inclusive aos fornecedores Sérgio eu acho que por isso como tu disseste o consumidor tem que ter tem que evoluir no sentido de sei lá de melhorar sua 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 crítica escolher o lugar onde compra etc e tal mas eu volto a dizer se os pequenos não forem também analisados não forem atendidos nas suas necessidades essa questão social é muito forte é forte pode ter certeza e eu parto do ponto aquele o meu fiscal é o cliente eu não sou fiscalizado pela pela vigilância sanitária sou obviamente vai lá a vigilância aqui bababá para a gente ter uma ideia o mercado público de Porto Alegre foi o primeiro mercado do Brasil que se adequou ao PAS o programa de alimento seguro há um tempo atrás isso é muito relativo tu falaste que ah no interior do estado esse ou aquele pô mas é tem que é difícil tu generalizar é muito tu não pode generalizar a gente não pode pensar que todo mundo é igual ou que mas eu acho que partindo desse ponto aqui falando em fiambrerias essa questão que eu falei antes tu imagina quando eu vou viajar eu vou visitar mercados eu saio quando eu consigo tirar alguns dias uma semaninha dez dias eu vou visitar mercado outro ano eu fui fui para a Europa eu viajei eu conheci doze mercados e fui lá um presunto cru fui lá numa feambreria tipo aqui tipo mercado público os caras como é que pode do outro lado do Atlântico as coisas acontecerem muito parecidas sem haver a comunicação efetiva assim sabe sem ninguém combinar diríamos assim eu entrei na fila para comprar um presunto entrei para ver exatamente como é que era o processo o cara vendendo exatamente da mesma maneira que a gente vende em Porto Alegre exatamente a mesma marca do presunto que eu vendo um presunto cru certo a mesma marca batendo da mesma maneira eu disse pô que legal cara senão que a gente não está teoricamente a gente está no primeiro mundo e a coisa está essa questão do 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 produto tipo tu abriu um presunto cru tu começou a fatiar tu não vendeu todo no dia o resto da peça é para o lixo ser descartado isso é um absurdo me desculpa não sei como é que isso é uma coisa que sei lá é uma coisa pontual mas é tá ok bom nós vamos a um rápido intervalo voltamos já já com o debate TV e com perguntas dos seus espectadores vai enviando a sua pergunta aí que a gente já volta voltamos com o debate que hoje discute a qualidade da carne dos fiambres que compramos nos mercados e açougues no estado são nossos convidados a coordenadora do centro de apoio operacional da defesa do consumidor Caroline Vaz o vice-presidente da associação do comércio do mercado público de Porto Alegre Sérgio Lourenço e também aqui o chefe da divisão de inspeção de produtos de origem animal da secretaria da agricultura Vilar Guever o programa é transmitido ao vivo nas redes sociais no site da TV aí você pode participar pelo nosso WhatsApp no número que aparece aí na sua tela por favor Sérgio eu gostaria que tu detalhasse brevemente aqui um pouquinho a respeito do que tu estava falando ali do descarte de produtos que é uma questão bem grave sim eu acho que a portaria que o decreto é muito foi feliz nessa história inclusive uma questão cultural de fortalecer fortalecer isso que tudo aconteça na frente do consumidor que essa história de criar lá um ambiente lá atrás climatizado isso ou aquilo não significa que esse espaço esteja quando esteja perfeito sabe porque que esse espaço não esteja perfeito por quem não tiver consciência se o cara quiser fazer vai fazer construir vai o fiscal ele mostra e pronto acabou por isso eu digo o grande fiscal é o cliente o cara que está vendo lá está consumindo ele quer eu quero sei lá tanto daquilo a pessoa vai lá pega fatia ou fraciona exatamente a necessidade democraticamente a necessidade atende a necessidade do cliente em relação ao a sobra isso que eu acho que é uma coisa que pode talvez eu acho que deve ser melhorado é isso porque por exemplo se eu abrir uma peça é o que está dito aqui inclusive a vigilância sanitária avaliou assim repetindo onde é que está isso aqui que diz que a sobra do final do dia tem que ser descartada a sobra só existe uma sobra para quem faz tudo na frente do consumidor que é a sobra inteira da parte inteira da peça certo porque a parte que foi fracionada teoricamente foi fracionada para o consumidor ele levou e essa peça essa parte deve ser descartada é o que está escrito aqui não sei se isso está mal redigido é não na verdade eu acredito que a preocupação tenha sido que essa sobra ela não volte talvez para um armazenamento adequado como era o produto antes do fracionamento eu penso que seja essa presunção da saúde quando fez constar essa previsão aqui olha a sobra vai ficando lá no balcão ou em cima do local onde foi feito o fracionamento se ela não recebe um armazenamento adequado ela não estaria mais própria para ser consumida só se pode interpretar a princípio dessa maneira como se tornando algo impróprio para o consumo em razão daquela forma como ela está armazenada existem regras para isso tipo todo mundo tem o responsável técnico para fazer deveria ter todo mundo deveria ter tipo pegamos lá vamos ser bem objetivos pegamos lá uma mortadela onde no final do dia o cara pediu só um cliente pediu algumas gramas o resto da mortadela sendo bem objetiva a mortadela o resto dessa mortadela desse tamanho que pesam 3 quilos tem que ir para o lixo existe procedimento para isso até então sempre existiu fiscalizado aqui esse produto tem que ser embalado corretamente ser rotulado e novamente no outro dia voltar isso não sabe então é uma questão como é que fica a interpretação isso é vigilância sanitária que vai dizer é importante os consumidores em geral e os telespectadores também entenderam o papel de cada órgão o órgão técnico que faz essa aferição no comércio é a vigilância sanitária eles que tem a capacidade técnica para testar se aquele produto é ou não ainda próprio para o consumo humano por isso que como ele disse pelas regras pelos POPs pelos procedimentos padrões não se acredita que seja essa a melhor interpretação ou seja que todo o peso do presunto que sobrou daquele fracionamento ele vai ser descartado mas se eventuais sobras que tenham ficado ali no momento do fracionamento até porque isso era também objeto essas sobrinhas quantas vezes a gente via no comércio em geral esses restinhos que tinha de presunto queijo muitas vezes misturado dentro de um saquinho embalado para ser vendido assim para o consumidor então nesse sentido você acredita que a melhor interpretação seja sobre esse resto e não aquilo que sobrou do fracionamento de uma peça inteira exatamente bom vem uma pergunta duas perguntas primeiro o Ricardo Soares de 55 anos da Zona Sul de Porto Alegre pergunta sou proprietário de um restaurante e vejo a reclamação dos comerciantes de carne tenho certeza que todos os gastos com as modificações e adequações serão transferidas em preço para o consumidor final de alguma forma é possível que seja alguém tem que pagar essa conta mas acontece que os consumidores eles tem que pensar como foi dito aqui obviamente que isso aí vai ser diluído no custo total da produção dos alimentos mas eles tem que pensar que essas regras e aqui mais uma vez eu li o decreto sobre os procedimentos os POPs exigidos o principal deles é realmente a possibilidade da rastreadibilidade que se possa portanto verificar de onde é que vem a origem daquela carne e que aquela carne que tem uma procedência conhecida ela tem a sua qualidade mantida porque de nada adianta aquela pessoa dono do açougue por exemplo que fornece a carne para o consumidor ele buscar de uma indústria que é inspecionada pelo CIF pelo Serviço de Inspeção Federal ou Estadual ou Municipal uma carne que vem toda adequada chega ali no comércio e simplesmente fraciona a carne de qualquer forma em qualquer lugar sem nenhum cuidado básico de higiene sem nenhum cuidado quanto ao armazenamento da carne muitas vezes até e isso é uma triste realidade modificando maquiando colocando corante na carne então tudo isso acontece muitas vezes ali no estabelecimento comercial então esse investimento ele é exatamente para evitar que esses problemas aconteçam que isso fique mais visível para fiscalização Caroline já que está contigo a palavra aqui essa pergunta já vi caso de uma lanchonete que serve resto para os clientes como denunciar uma telespectadora que não se identificou vi vários casos de restaurantes e lanchonetes que servem restos para os clientes isso é bastante triste embora não seja o foco do nosso assunto mas o melhor número hoje o melhor telefone é o 150 da vigilância sanitária do estado do Rio Grande do Sul e nós temos os órgãos também de defesa do consumidor nós temos o PROCON de Porto Alegre tem aplicativo tem o site do PROCON de Porto Alegre PROCON do Rio Grande do Sul é só colocar no Google PROCON RS são sites para receber essas reclamações próprio Ministério Público isso serve também para esses produtos que nós estamos debatendo hoje que nós estamos hoje aqui conversando seja a questão de fracionamento ou até mesmo já o produto final ali servido para o consumidor em restaurantes qualquer tipo de denúncia é com o que nós trabalhamos todos os dias também na área de defesa do consumidor o alimento impróprio ele é um produto impróprio previsto no código de defesa do consumidor e ele não pode ser fornecido para o consumidor de forma alguma duas perguntas que eu queria levantar aqui para vocês e que vão ao encontro das que estão chegando aqui pelo WhatsApp uma delas primeiro quais são os prejuízos à saúde a segurança do consumidor a gente já falou aí e para a saúde do consumidor os mais diversos possíveis eu não trabalho na área da saúde infelizmente até gostaria de também trabalhar na área da saúde mas com o consumidor sim mas o consumidor sim e nós percebemos de onde parte a nossa visibilidade maior quanto as demandas as ações individuais que entram na justiça de que tipo intoxicação alimentar das mais diversas intoxicação com produtos de origem animal via de regra que acabam trazendo assim algum tipo de consequência como vômitos diarreia então o ovo a maionese esses produtos que passam para os consumidores a famosa salmonella produtos que muitas vezes nós nem sabemos eles foram contaminados com o resto de outro produto ou foram misturados com outros produtos principalmente as pessoas que tem algum tipo de alergia ou intolerância a lactose a proteína do leite ao glúten às vezes por essa falta de higiene que nós falávamos por essa falta de cuidado ali do fornecedor os produtos se misturam e aquele que originalmente não teria resíduo desses outros acaba tendo trazendo então problemas desde esses que eu falei agora mas também mais graves de respiração e até mesmo segundo médicos do conselho de medicina é bem preocupante o número o índice de câncer de estômago e intestino que nós temos aqui no nosso estado então supera aqui no Rio Grande do Sul o câncer de mama e não é só porque nós comemos carne não é só porque nós tomamos chimarrão que infelizmente se percebe hoje em muitos setores da produção de alimentos uma falta de cuidado de zelo de preocupação estão aí a fraude da carne do leite o problema no queijo o problema até no palmito em tantos alimentos que estão infelizmente sofrendo aí alguma influência do ser humano para que ele não chegue de forma tão adequada para o consumidor antes de eu fazer a pergunta dessa espectadora aqui eu só vou acrescentar esse dado aqui que um dos grupos contrários um dos tantos grupos contrários a essa portaria alegou que a medida pode acabar com mais de 30 mil empregos no estado e até um abaixo assinado foi feito foi recolhido e entregue ao governador José Eves Sartori há cerca de 10 dias acho que na semana passada pedindo a revogação do decreto não sei se está por dentro disso Sérgio e já emendo a pergunta da telespectadora aqui que não se identificou também gostaria de saber o que vão fazer com as pessoas que vão ficar desempregadas porque essa nova norma está protegendo só os interesses das grandes redes de supermercados que a cada dia dispensam funcionários para terem alto serviço essa é a nossa maior preocupação se a coisa for por um lado que não é legal é aquela coisa que eu falei antes uma rede que emprega 5,8 funcionários a cada 100 metros quadrados o que ela precisa para um alto serviço um cara para receber o produto tirar da câmara e botar na gôndola e um caixa para cobrar certo aquela história do mercado público dando mercado como exemplo estou falando demais do mercado mas onde a gente tem o que a telespectadora falou lá no mercado em 100 metros quadrados onde uma rede coloca 5 funcionários 6 funcionários a gente tem 50 pessoas isso em função se a coisa for levada para o lado simplesmente do alto serviço se for tudo para o alto serviço vai acontecer isso é isso que é a preocupação que a gente não pode perder isso nós não podemos perder essa característica de essa característica de primeiro gaúcha né alguém disse daqui um pouco vão proibir com chimarrão vão proibir com chimarrão porque está na roda está todo mundo compartilhando isso e eu acho que essa é a grande preocupação é o que eu falei antes o preço do produto que vem da indústria já fracionado o mesmo produto que eu fraciono na frente do cliente o cliente como fiscal aumenta em quase 50% simplesmente porque vem embalado da indústria que não empregou ninguém também isso é uma preocupação alguém quer responder também ao telespectador na questão de empregos eu não sei da onde tiraram o número tá a não ser que eles pensem assim as o 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 vai fechar e vai sobrar somente as grandes empresas mas eu não eu não vejo isso no caso como um futuro na questão esse dado veio né de quem fez o abaixo assinado entregou o governador mas daí ele acha ele acha que os mercadinhos vão fechar tá na questão do 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 fatiamento Sérgio a minha maneira de ver tá tudo bem que hoje inicialmente as empresas estão tirando as as indústrias maiores estão tirando proveito disso óbvio né tá tá faltando produto fatiado eu vou vender o meu fatiado num valor mais alto exatamente há uma máquina de fatiamento que que embala em atmosfera modificada tá custando um milhão por aí tá exatamente é é isso aí que ela sai mas em dois três anos eu acredito que vai entrar um número maior de indústrias nisso a a secretaria da agricultura hoje tem 230 empresas registradas em torno de 20 delas estão pedindo ampliação da parte de 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 fatiamento e a ideia é colocar máquinas que fazem o fatiamento e a embalagem talvez em três cinco anos esse valor ele vai vou e eu não tenho como dizer se vai reduzir ou a data que vai reduzir ou será que o monopólio vai tomar conta não não se tu pensa que no estado pelo menos 30 empresas hoje estão pensando em montar isso só empresas registradas no estado ainda tem e a maioria das empresas que trabalham com isso no Rio Grande do Sul não são registradas na secretaria da agricultura são registradas no ministério da agricultura e tem uma coisa também voltando a esse abaixo-assinado que foi dito nós temos que pensar na realidade do estado do Rio Grande do Sul são 497 municípios nós percebemos esse movimento mesmo que a distância não acompanhando muito próprio aqui da capital dos fornecedores da capital e da grande Porto Alegre agora a realidade das cidades pequenas do interior é o pequeno comércio é o pequeno mercado que já faz esse atendimento mais artesanal para o consumidor onde as pessoas se conhecem onde as pessoas já sabem que vão lá comprar no seu Sérgio como é que é feito então o fornecimento desse produto então a preocupação não pode ser só com a nossa cidade aqui com a capital eu não acredito que haja o fechamento porque ainda vai poder no tipo A2 também se fazer um investimento bem menor e continuar fornecendo para o seu público local ali na frente do consumidor então nós não acreditamos que esses números sejam tão verazes assim mas enfim a lei procurou o regulamentar bom nós agradecemos muito aos convidados nosso tempo encerrou em alto debate aqui agradecemos também aos telespectadores que participaram a seguir tem o Jornal da Cultura uma ótima noite para você Jornal da Cultura Jornal da Cultura Debate TVE Apoio Cultural Banrisul O Grande Banco do Sul e Celulose Rio Grandense Jornal da Cultura Jornal da Cultura Jornal da Cultura Obrigado.